E agora, vai indo, vamos ao bom dia. Valeu, Vátilas! Valeu, Vátilas! Valeu, Vátilas! Olha a muda! Vátilas! 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 Doutor Pelos Superstados! Set stadium 2021! Vátilas, Vín机betre! Seguindo pela pinheira chave até Buenos Aires. Olha quanto os inimigos nas imitação de homens. E a minha marca é o nosso placar, a minha maioria. Nome amiga do povo, eu me ajudava a cantar por o alto, o nosso campeão é o campeão. O Sport Club Gemos de Porto Félio, campeão nacional de futebol, campeão nacional de futebol. O Sport Club Gemos, 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 campeão nacional de futebol.